Olá, gente! Vamos aqui dar continuidade ao retrato, ó. Agora vamos fazer esse outro lado do olho aqui e em seguida a testa aqui. Vamos lá. Vamos pegar o lápis 2B. Vamos dar uma camadazinha, ó. De leve. Entre um olho e o outro, ó. De leve um aqui, entre um olho e o outro, ó. 2B. Um pouquinho aqui. Vamos fazer esse cantinho aqui, ó. Esse lado aqui da face aqui. 1, 2B, ó. Depois a gente vai colocar essas manchas aí na pele aí da vela. Depois a gente vai fazer isso aí. E aí Tchau, tchau. Tchau. Agora pegamos o guardanapo e vamos espalhar. Galhamos a parte de cima. Tchau. 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 Tá um pouquinho claro aqui. Agora vamos pegar o lápis 3B. Vamos dar uma acendida legal aí. Tchau. 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 vamos pegar o 3B agora vamos dar uma camadazinha legal, ó agora nas partes escuras do lado vamos lá vamos lá vamos lá então é isso aí vamos dando um realcezinho aqui legal ó vamos dar uma camadazinha aqui escurecer mais um pouquinho aqui vamos dar uma realceada aqui nesse cantinho do olho agora aneu vamos dar agora esse canto aqui do olho, desse canto aqui da, ó, vamos usar aqui o Rabeçao 3B mais uma vez, ó Vamos dar a primeira camada aqui. O canto da face aqui ó, vamos fazer aqui agora, o cantinho aqui da face ó, o ensombreamento aqui do lado do rosto ó, vamos aqui agora só dar uma aqui do lado ó. Agora pegamos a guarda-nata, vamos espalhar ó. Vamos espalhar agora o canto ó. Como vocês estão vendo aí, de levinho, de ladinho ó. Vamos agora usar o lápis 6B. A gente escureceu um pouquinho aí os lábios aqui do rosto aqui. Vamos lá. 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 Agora mesmo escurecer. Dá uma mãozinha mais escura aqui no... Nesse lado aqui, ó. Vamos lá. 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 Vamos lá pegar. Vamos escurecer aqui, ó. Só os fiozinhos aqui do cabelo, ó. Nessa partezinha aqui legal. é que agora vamos dar uma escurecida aqui desse lado aqui o 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